O MG Record começa com a notícia da morte da influencer Carol Ehler na noite desta quinta-feira em São Paulo. Ela tinha 36 anos. A morte foi confirmada no perfil dela nas redes sociais por volta das 10 horas da noite de ontem, em Campo Belo, região metropolitana de São Paulo. O velório será realizado em um cemitério particular no bairro Castanheiras, em Governador Valadares. E o sepultamento está programado para o domingo, dia 15, às 10 da manhã. A Polícia Civil investiga o caso. A influencer ativista política trabalhava no gabinete do deputado estadual paulista Paulo Mansur, do PL. Poucas horas depois da morte, o parlamentar publicou uma nota lamentando. Outros políticos também, entre eles o deputado federal Nicolas Ferreira, também do PL, manifestou pesar. Nascida em Governador Valadares, nas redes sociais, Carol Ehler acumulou mais de 693 mil seguidores no Instagram e cerca de 800 mil no Facebook. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Aqui.